B550M DS3H AC da Gigabyte. E aí, será que compensa comprar essa placa, cara? Será que vale a pena? Ela aguenta qualquer CPU AM4? Será que ela vai tancar um 5800X 3D, um 5700X 3D? Será que ela aguenta overclock? Pois é, eu vou te mostrar tudo que essa placa pode te entregar nesse vídeo. Fazendo um rápido unboxing para vocês da Gigabyte B550M DS3H AC. Bom, caixa customizada, padrão de grandes marcas. Virando aqui, a gente tem as principais características do produto no Verso. No caso, esse modelo específico tem o Wi-Fi Bluetooth, tá pessoal? Que é um diferencial muito interessante. Existe a versão dessa placa sem Wi-Fi. O VRM, eles estão indicando 5 mais 3 fases, um total de 8 fases. E ok, né? Bom, abrindo aqui a tampa da caixa. A gente já tem acesso à placa, né? Vamos remover ela daqui. Remover aqui essa estrutura aqui, né? De proteção. E a gente agora tem aí as antenas, né? Wi-Fi Bluetooth. Temos aqui o cabo SATA. Temos um espelho. E temos aí, cara, é o guia de instalação de usuário, né? Podemos abrir aqui, explicando como instalar, né? Os componentes e tal. Manualzinho, tá? E nós temos aqui também isso aqui com relação à garantia, né? No encardezinho deles, tá bom? Analisando a B550M103HC Wi-Fi, a gente tem aqui, ó, o conector de 8 pinos, né? Fazendo aí a alimentação dos processadores, tá pessoal? Vou detalhar o VRM posteriormente. Nós temos o CPU-FAN. Nós temos aí 4 slots de memória RAM. Eles testaram essa memória RAM até 4733MHz, né? Temos aqui o conector principal de alimentação da placa. Descendo aqui, a gente tem 4 portas SATA. A gente tem um SISFAN auxiliar aqui embaixo. Temos um CLIA CMOS e o painel para ligar a placa. USB 3.2 G1 para você ligar gabinete. USB 2.0 auxiliar. SISFAN auxiliar. Temos aqui o core aqui de áudio, né? Que é o ALC897 padrãozinho. É PCI-X16 auxiliar. Temos aqui um X1 auxiliar. E temos aqui, cara, um NVMe auxiliar, só que ele funciona modo SATA. Então é aquele NVMe SATA, tá? E não vai funcionar em alta vazão, não, em alta velocidade, não. O PCI-Express principal, ele é simples. E o NVMe principal, ele vai funcionar 4.0 até 7.450 MB por segundo, tá? Também vai funcionar no modo 3.0 até 3.500 MB. Bom, no mais, a gente tem isso, né? Então uma placa aí, uma linha de entrada, né? Essa linha, tá, pessoal? É uma linha de entrada. E tô dando só mais uma olhada. É porque no site do fabricante falava até suporte a RGB. Mas eu não vi esse conector aqui. Então pra mim não tem iluminação nenhuma, né? Suporte padrão nativo eu não vi aqui na placa, tá? Bom, virando aqui, a gente tem 4 portas USB 2.0 e 4 portas USB 3.2 G1 e Wi-Fi Bluetooth. O Wi-Fi é 5.0, tá? E o Bluetooth ele é 4.2, tá? Então tá aí pra vocês a plaquinha da Giga. Avaliando o VRM da placa, a gente começa com o dissipador, que ele é de pequeno porte e a fixação é sob pressão. O Thermal Pad, pessoal, é de boa qualidade, tá? Gostei do Thermal Pad e ele é 1 milímetro, tá? Gostei também da oleosidade dele, né? Da viscosidade, ok, cara. Me debruçando sobre a placa em si, eu tive uma surpresa aqui, cara. Essa placa, ela tem uma construção de VRM simplificada, se eu comparar a B450DS-3H. É um conjunto de VRM um pouco mais simplificado. A gente tem um total de 5 fases e são simples, né? Sendo 1 mais 1, tá? Então, se fosse duplicado, ela iria dar uma tranquilidade maior para a gente. A gente observa que o VRM de alta é o 4C10N, é um VRM de 46A, 6.95.000, e o de baixa é o 4C06N, que é um MOSFET um pouquinho melhor. É um MOSFET aí de 69A, 4.011, né? Mas a gente observa que tudo faz e simples, né? Se fosse duplicado, essa placa teria um resultado bem melhor, tá? E a B450 da S3H, ela tem pelo menos o baixa duplicado. E o auxiliar, ele é 2 mais 2. Então, eu vejo até um VRM, cara, capado com relação a B450, tá? A BIOS da Gigabyte é uma BIOS bem tradicional de mercado. Eu atualizei para a F5D, que é a última versão de BIOS disponível para essa placa, tá? Inclusive, tem variação, tá? Entre versões. No caso aqui, a revisão que eu tenho aqui é 1.5, tá? Então, quando for baixar lá a BIOS, é importante saber a versão que você tem na sua mão. Bom, aqui no clique, a gente seta o XMP, tá? Aqui no Smart Fan, né? Você apertando aí o F6 do teclado, você tem acesso ao controle de fãs da placa. No mais, tem a sequência de boot que você também num clique consegue mexer. E apertando o F2, a gente cai aí no modo avançado da BIOS, né? O PBO tá logo aqui, ó, na tela. Assim como também o CPU Clock Ratio, né? Inclusive, você pode fazer Clock Ratio em todos os núcleos, né? Ou por CCX. Então, o Overclock tá bem fácil, né? E acessível aqui já no início do menu, que é uma coisa muito boa. E o PBO? O PBO ativado padrão. E você consegue customizar o PBO também. Você pode colocar o limite pela placa-mãe, ou você pode colocar os limites que você mesmo pode definir. Ok, né? Geralmente, eu tenho deixado em motherboard. O escalar também tá aqui pra você mexer, caso você queira. Geralmente, eu nem tenho mexido muito em escalar. E o Cover Optimizer também tá aqui presente. Geralmente, eu tenho deixado todos os núcleos. Padrão negativo, 30, tá? Eu tenho, geralmente, feito o meu PBO dessa forma. Então, ok. Tem todas as configurações que a gente precisa pra mexer com o PBO. Advanced CPU Serings. Advanced Memory Serings aqui. Você pode também setar os times primários e secundários da memória Hansen. Como fazer Overclock normalmente, né? FCLK Frequência tá aqui também. Tudo certinho, né? Bom, voltagens, né? Do processador e das memórias Hans. Beleza. Padrões de controle energético. A gente tem uma placa. Aqui você ativa a virtualização mais o Resize Bar, né? Tudo certinho. Controle USB, NVMe, SATA. Tá tudo dentro dos conformes. Aqui, a gente observa que a placa é PCI 4.0. O NVMe dela vai ser 4.0 ou 3.0. Depende do que você está operando. Lembrando que o NVMe é secundário. Ele é SATA, tá? AMD CBS. Ajustes finos aí. Inúmeros ajustes pra você fazer na placa, tá? Caso você queira. O MD Overclocking. Você pode também mexer em PBO e fazer Overclocking por aqui também, caso você queira, né? Tem diversas configurações aí pra você brincar com a sua plaquinha. Bem completo mesmo. PC Health. Controle aí de tensão da placa. Ok, né? Informações do sistema. Boot. Lembrando que o CSM tem que estar desabilitado se você ativar o Resize, tá? E pra atualizar, você aperta o F8, né? É aqui no F8 que a gente faz os updates de BIOS na placa. E pra atualizar, você pode também mexer em PBO. E pra atualizar, você pode também mexer em PBO. E pra atualizar, você pode também mexer em PBO. E pra atualizar, você pode também mexer em PBO. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A Prime da ASUS está próxima Dessa B550DS 3H da Giga Não é muita distância Dessas placas não E eu volto a afirmar Renderização, tudo bem Os 5600 para você renderizar um vídeo Para você fazer uma live Vai tancar de boa 5700X para fazer um render de vídeo Para fazer uma livezinha, ela vai tancar de boa Mas é uma placa que eu vejo ela Mais para jogar Jogando a gente tem uma temperatura De 60 a 65 graus Então eu saio dessa temperatura De 80 graus, 90 graus Para uma temperatura de 65 Então essa placa Para o uso gamer Ela é uma boa ideia, é uma boa placa Para o uso gamer, show Aí ela fica bem interessante Você vê aí, todos os processadores Estão dentro da performance Que a gente espera Não tivemos problemas O PBO não foi muito ganho De média, mas foi ganho de estabilidade Então o PBO compensa ativar Mas o Curve Optimizer Para jogar, tá? O Overclock eu não gostei muito Mas é, pode ser uma refinação Se fizer uma refinação do Over Vai funcionar E o Overclock ficou bem estável Jogando, tá? Então, você vê que o 5700X 3D Está com uma temperatura Excelente o VRM jogando O 5800X 3D também Então a placa, ela me surpreendeu Quando eu fui jogar com ela E aí, Guigão? E aí que a plaquinha para trabalhar é quente É 80, 90 graus Cara, mesmo em estoque O PBO, ela já fica ali na balada Dos 100 graus Então assim, para trabalhar com render É complicado Para jogar é uma boa placa 60, 65 graus Jogando, né? É uma boa temperatura Então assim, é uma placa mais para o uso gamer, né? E é uma placa de entrada A gente tem que entender que A linha DS3H da Gigabyte Assim como a linha S2H e a linha MK São linhas de entrada Então essa seria a melhor linha de entrada da Gigabyte A primeira linha MK Seguida da S2H E essa aqui é a melhor linha de entrada E para jogar, ela me satisfez Para trabalhar nem tanto E essa versão que eu testei Ela vem com Wi-Fi Bluetooth Tudo bem, né? Que é um Bluetooth mais antigo Um Wi-Fizinho ok Mas ajuda demais, né? Funciona, que é uma beleza Então não tive problema com conexão Também não Agora a questão é o preço Se essa placa aqui com Wi-Fi Estivesse a 599 E sem Wi-Fi Para o 499 Com certeza seria uma boa Porque para jogar Ela mandou bem Tem uma BIOS bacana Entendeu? Eu gostei, cara O PBO funciona bem Entendeu? Então para jogar É uma placa legal Então se a Gigabyte conseguisse Com as lojas parceiras Colocar 599 A versão com Wi-Fi Bluetooth Seria realmente muito interessante E para o 499 A versão sem Wi-Fi Bluetooth Também seria uma placa Bem interessante Para o uso gamer Aproveitando o 4.0 Mas eu quero saber de você Você gostou? O que você achou? Você esperava mais? Você esperava menos? Estou curioso Comente aqui embaixo Deixe seu like Aquele abraço E até a próxima E até a próxima